Se tu pensares bem como é que um vídeo resulta no YouTube, o impacto inicial que o vídeo tem é efeito bola de neve. E qual é a questão? Enquanto não conteúdo de televisão, é por isso que eles têm que repetir as notícias ao almoço, à noite, ao jantar, porquê? Eu não estou sempre a olhar para a televisão, assim como eu não estou sempre a olhar para o YouTube. Mas enquanto que no YouTube eu recebo uma notificação e tenho no meu perfil a subscrição para ir ver aquele vídeo, a televisão não tem isso. E isso, de alguma forma, permite que o pico inicial com que este efeito bola de neve se dê é muito maior. Ou seja, eles, num espaço de 12 horas, têm milhões de visualizações no vídeo. E a televisão não tem. Ela, para ter essa notícia, tem que a repetir de manhã, à noite, no dia seguinte, e andar aqui, repetição, uma semana inteira, a falar da demissão do António Costa. Porquê? Porque eu tenho que apanhar, pelo menos, uma notícia dessas. E eles não precisam disso. Eles, com um vídeo, atingem aquelas pessoas e depois isto é exponencial. E depois, quanto mais pessoas vêm, mais pessoas vão ver. E esse efeito bola de neve, por muito que os mídias tentem, nunca vão conseguir. E isso ajudou esse fenómeno a acontecer, no caso, no António, porque é um vídeo que tinha uma estrutura que ele bem sabia que iria viralizar. Ele não escreveu aquele nome ao acaso. Ele escreveu aquele nome porque tem muita experiência naquilo que está a fazer. Nada daquilo que ele faz é lisonjeiro e é orgânico. Ele tem muita intenção na forma como faz as coisas e ele e os outros sucessos. E aquilo foi selecionado com, eu tenho uma audiência, eu impulsiono o meu conteúdo através da minha audiência e, com este título, eu vou alcançar outras pessoas que ainda não viram o meu conteúdo. O que os mídias pegaram foi pegar naquilo que, efetivamente, como dizias, eles não conseguiram fazer e pegar nessa notícia para tentar criar ali um pico de conteúdo para eles. Isto tem muito a ver com picos, não é? Ou seja, estamos sempre a despertar por atenção e eles, se estou a ver o telemóvel, não estou a ver a televisão. Se estou a ver a televisão, não estou a ver o jornal. Ou seja, tem muito a ver com eles conseguirem o máximo de percentagem possível daquilo que é o nosso dia-a-dia. E eles já consomem imenso daquilo que é o nosso dia-a-dia todos eles. Então, o que aconteceu é que estão a perder espaço para outros. Enquanto que os outros estão sempre a subir o conteúdo. É assustador ver a curva de crescimento de consumo por pessoa num conteúdo do YouTube ou no Facebook. A percentagem do dia, aliás, é entrar no telemóvel e ver a percentagem do dia como que nós passamos nas aplicações. Eu eliminei todas as aplicações. Eu utilizo mídia todos os dias e eu não tenho uma aplicação no meu telemóvel. Aliás, tenho uma. Tenho o YouTube. Só tenho o YouTube. Porque é de todas elas a que eu prefiro. E é o único que eu tenho. Não tenho Instagram, não tenho Facebook. Quando quero, vou ao computador. Para quê? Para limitar o meu próprio consumo e para perceber que o grande segredo desta geração vai ser a capacidade de foco. Ou seja, a capacidade de foco é aquilo que me vai diferir contra a minha concorrência. Quem é a minha concorrência? É a geração que daqui a 10 anos vai estar à frente daquilo que é a economia de um país. A questão é, se eu não me educar para quando lá chegar e quando estamos na alta performance temos que ter a mesma educação, ou seja, uma higiene do nosso consumo de mídia, vai ser um grande desafio também para a geração de mulheres novas. E o YouTube, o Facebook, tudo, viciam e tem esse impacto e aumentam, o que significa que há menos pessoas focadas naquilo que estão a fazer diariamente. Que deve ser algo de impacto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí